Bom dia, meu irmão, você está dando bom dia, filho? Sim, eu vou acordar. Olha, meu pé é bonitinho, né? Agora eu vou mostrar um pé pra vocês. Não vai, não. Deixa eu mostrar seu pé. Não. Deixa eu mostrar seu pé. Para dividindo no erro. E você pode escolher pra uma, duas, três, quatro, dez pessoas, quinze pessoas do churrasco, entendeu? Vem direitinho o queijinho, vê os espetinhos do coração. Opa! Mas o mais importante é esse pão de alho. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse pão de alho. É um dos melhores pão de alho de agume na minha vida, juro. E além de tudo, ainda vem o carvão direitinho, vem o sal grosso, o acendedor e tudo mais. E esse barbecue, eu não sei explicar como é que é o gosto disso daqui. Façam o seguinte, vão lá pedir o churrasco de vocês. E, ô, juro por Deus, sai muito em conta. Tipo, sai muito mais rápido que comprar no mercado, porque eu faço churrasco direto. Escuto o que eu tô falando. Vou contar pra vocês a minha nova paixão. Eu tô comendo churrasco, juro por Deus, churrasco quatro vezes por semana. Porque eu descobri a Kit King, juro. Meu pai tá apaixonado também. Meu pai tava aqui, eu também pedi pra ele. Gente, vem tudo assim, separadinho. Tudo, sei lá. Ai, obrigada, querida. Fazer uma massagem no meu pé. Fazer uma massagem no meu pé, vem. Preconceituosa! Tá bom, né? Muito obrigada. Você vai sentir um pouquinho agora mais famosa? Já mandei você tomar no meio do seu cu. Não, vou pegar pão de queijo, pegou a sua mãe. Muito obrigada. De nada. Estou machucada aqui com o frito que tu gosta. Já era tudo o que eu queria na minha vida. Estou muito feliz. Muito obrigado, mamã. O que é? Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo certo? Eu tô carregando o seu celular lá no meu pé, porque eu acho que eu não me aguento com nada. Puxa um pouco pelo mais. Você vai fazer em mim? Não. Vai cá. A pessoa não vai de... Esse é alto. E ela não dá ali a massagem não, né? E eu não, né? Caralho, vocês estão muito ciumentos, né? Não dá não. Não. Que existe. Eu fiz pão de queijo, nuggets. E no final de tudo eu fiquei o quê? Nada, né? Todo mundo recebeu massagem, meu Deus. Que olhada, que a Maria dá no cu. Quando eu vou pegar alguma coisa embaixo. Não, também nunca não. Por que não? Não quero. Por que eu tô fazendo uma massagem de minha mão, de pretinho? Eu não tô com o coração. 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 O quê? Não, não. Acalma esse seu coraçãozinho. Eu tô passando aqui pra dizer isso. A palavra diz... Quietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quietude é silenciar quando o mundo quer que você grite. Quieto. Oi, filha. Acabou de chegar o seu presente. Obrigada. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Saudades. Eu vou... Te mostrar. Espera aí. Mãe, espero que ame e use muito. Te amo demais. Estou morrendo de saudades. Vou usar muito, filha. Olha que carinho. Olha. Olha. Adoro roupão. E ela sabia que eu estava querendo roupão branco. Obrigada, filha. Te amo. Obrigada, filha. Te amo. Obrigada. Saudades, 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 saudades. Olha que bacacãozinho. Antigo, mas tão fresquinho, né? Que tá tão calor. Ó. Bonitinho, né? Ele é... Fresquinho. Muito quente, né? Beijo pra vocês. Um ótimo sábado. Beijos, beijos, beijos.